ai meu deus consegui me livrar daquela simbiose e agora eu acho que esse traje está contaminado né acho que ele ia deixa eu tentar descontaminar esse traje deixa eu tentar descontaminar pronto já descontaminei meu traje traje se você está de volta só que eu acho que vou usar outro traje vou usar o traje antigo agora vou usar esse traje antigo que eu usava na época deixa eu colocar essa espada bem aqui vou colocar o traje bem aqui deixa eu pegar o traje agora vou colocar esse traje bem aqui agora que eu vou usar esse traje nos velhos tempos vou usar esse traje agora nos velhos tempos ai tá na hora de voltar um gol nos velhos tempos que eu enfrentei em dois de verde ai meu deus tá vai ficar aí ou não ou criou outro uniforme ah sei lá vou deixar assim mesmo bom tá então depois não vou usar vou usar o traje assim ah não sei ah deixa pra lá não vou usar esse traje não eu vou usar esse traje aqui nos velhos tempos mesmo ah vou dormir um pouco xiii 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 ai 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 bom dia ali a igreja fica perto da minha da minha da minha casa foi a igreja onde eu tirei a simbiose ai meu deus tá então deixa eu pegar o meu traje aqui ah e hoje bora ver ah deixa eu ver aqui hã no sentido aranha no sentido aranha no sentido aranha tá dizendo que tem uma tem uma explosão por aqui tem uma quebração tem uma quebração em um prédio ai meu deus tá bora logo quebração em um prédio meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus ui ui meu deus meu deus ui parte logo deixa eu colocar na guardulha que eu não posso faltar ainda bem que ninguém tá aqui nessa rua porque senão eu descobri uma segreda ai o uniforme é o uniforme clássico voltamos e é isso depois eu volto com aquele uniforme foi contaminado né mas ok então então tá quebrado aqui mesmo aqui ó aqui ó meu deus o teu do céu tá quebrado sei que é uma marquinha mesmo deixa eu pular nessa placa de pressão ai ai pfff tá precisando de uma mãozinha amigo amigo pera ai é de broc que 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 foi você que colocou essa placa de pressão aqui é foi eu que coloquei essa placa de pressão ai que tá ai no meio não acredito que você colocou essa placa de pressão aqui só pra me enganar ai de broc é isso mesmo e como você chegou e como você subiu aqui da mesma maneira que você da mesmo que da mesma maneira que você da mesma da mesma da mesma da mesma maneira olha 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 eu cheguei da mesma maneira que você aranha ou devo dizer que é vip vai haha como você sabe disso ha eu vou te mostrar que e ae aranha é de broc pera ai deixa eu consultar isso aqui pera ai como você como você é de broc e ae aranha como você como você o que que é isso é a simbiose é a simbiote você abandonou ele ela mas ela não me abandonou isso me fez muito bem ed broc você precisa tirar essa roupa disso ai de vocês não vai te levar a fazer bem não pra não haha agora agora eu consegui essa simbiose ela não me abandonou isso me fez muito bem não ed broc isso dai vai te deixar pra você fazer mal e e não foi culpa minha foi culpa sua te te ter foi você que vou com uma foto minha falsa então eu não vou deixar eu vou acabar com você isso é uma mentira que eu vou acabar agora meu Deus meu Deus meu Deus ai 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 meu Deus ai meu Deus ai meu Deus meu Deus meu Deus deixa eu ir logo deixa eu pular ali ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai 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 meu Deus meu Deus meu Deus ele ta ali oh ele ele ta ali oh meu meu Deus ele ta ele ta muito grande mas como é que a simbiose se juntou a ele eu tinha me livrado dela ed você não pode ficar com isso ai de você não você não pode ficar com isso ai meu Deus ai meu Deus ai eu tinha que ficar com o traje novo droga mas tudo bem ta bora lá e ó vem aqui ed e ai ed e ai ed você precisa tirar esse traje ai cara não vou tirar esse traje não vou tirar esse traje não vou tirar esse traje o que Venom o que Venom Venom Volte aqui Kevin Volte aqui você Venom e ai Venom toma a inteira ah ah você me risou agora eu vou te pegar pode vir pra cima pode vir pra cima Vem aqui toma 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 e ai Venom você ela não faz ela não então toma a paixão você tá com medinho eh é você que tá com medo toma 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 cair 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 venom cai cai cair aí ai ai meu Deus como você conseguiu cair oh você não sabe você não sabe você não sabe seus poderes Você só fica gritando aí, é porque eu vi dentro da simbiose. Ei, Brock, para com isso. Brock, não. Brock, não. Para de me chamar assim. Sim, nós somos... Venom, Brock, não. Para de me chamar assim. Nós somos um por agora. Lá, vem aqui. Eu sei que é você ainda, Eddie. Para com isso. Toma. Toma, 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 toma. Falta aqui. Falta aqui. Ah, meu Deus. Não, droga, droga. Não, para de me prender. Ah, vai ficar preso aí. Eu sou a própria teia. Não. Droga, droga. Vou ficar preso aí. Eu vou, eu vou, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa ali e já volto. Droga. É de quando você ficou assim. Não. 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 Ai, caramba. Por que que ele fez isso comigo? Agora eu vou ficar preso aqui. Não.